Tente não rir, se rir, deixa o like e se inscreve E é mais uma bela piso pra ele deixar de ser safado, ok? O que a Pfizer está testando, tem a mesma função com outro medicamento Aqueles que foram expostos ao vírus O estúdio está intermediário, avançado, testará o medicamento Pfizer No ensaio projetado para bloquear a atividade Can we take that shot? I can't My leg is broken Meu filho quer bolacha? Não quero não Meu filho quer leite? Não quero nada Meu filho quer comer? Não, não quero não Meu filho quer cachaça? Me dê babá Irmão, quando eu morrer parceiro, lá para uns 2500 anos pra frente Eu quero um bagulho mais ou menos assim O cara botou uma pirâmide parceiro, olha Uma pirâmide, olha o seleneteiro aqui E agora? Você é eu ou é ela? Quero ela O irmão que é brabo Ele deve estar morto nessa hora Vote legal, vote anão pica-pau Queima ou não queima? Isso me irrita Isso me deixa nervoso Eu tô de saco cheio Não deixou nem eu dormir, mano Não deixou nem eu dormir ontem, olha Peguei Agora tu me paga Que mal Não deixou nem eu dormir ontem, olha o seleneteiro aqui Não deixou nem eu dormir ontem, olha o seleneteiro aqui